Aqui fica a planta onde a gente processa o minério. O rejeito dessa planta vem para uma pilha, a gente devolve para o subsolo e apenas 3, 4% a gente coloca aqui na nossa barragem. Essa barragem nossa tem capacidade para 800 mil metros cúbicos. Em caso de um eventual problema, o material contido aqui em amarelo está a rota que esse material vai seguir. A sirene está bem aqui no limite dessa mancha, que é como a gente chama, e ela segue rumo aqui a essa direção, onde a gente tem única casa com um habitante, mas que está fora da mancha. A distância entre a barragem e este último ponto é cerca de 2 quilômetros. Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor, em relação a atingir o rio Pará. Existe essa possibilidade? Sim, ela chega aqui no rio Pará e com relação à remediação, ou seja, ela não vai interromper o rio Pará, mas o próximo passo dentro do plano de contingência é fazer as ações para remediar qualquer impacto que ocorra no rio Pará. Mas ela chega no rio Pará? Sim, ela chega no rio Pará. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Obrigado.